Nós estamos no bairro Nilda Barros, em Divinópolis, mais precisamente na rua Albert Sabin. Os moradores aqui reunidos, a gente está caminhando um pouquinho, porque há anos eles sofrem com um problema, na verdade, um mau cheiro danado devido ao vazamento de esgoto, né? Isso, e a gente já fez um protesto na prefeitura, eles só vêm e prometem, 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 que até hoje nada foi realizado, ao contrário, o pessoal fala que vem, que faz serviço paliativo, o qual está à prova aí, gente, ó, ninguém faz nada, é um mau cheiro, e bicho peçonhinha da nossa casa, rato, rato, cobra, até cobra dentro da minha casa já teve, entendeu? E até hoje nada. O que acontece? O que tem aqui? É uma elevatória. É uma bomba elevatória. Mas no meio dessa mata aí que o Cezinha está mostrando agora, tem uma bomba? Tem uma bomba elevatória, aliás, ela tinha, eles retiraram ela, o qual a CEMIG veio e retirou até o padrão, eu não sei por que que isso aí foi feito. Ou seja, não funciona então? Não, ela não funciona, desde 2009, desde 2009, que ela não funciona. A gente está com os documentos na mão aqui, comprovando tudo, entendeu? Já foi feito abaixo assinado, já pediram vereador, já procuraram prefeitura? Tudo, 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 a gente está com os documentos aqui, já foi na prefeitura, Simonides veio e prometeu, Adilson Quadros veio e prometeu que ia arrumar o qual. Então o documento aqui, que relata aqui, ó, é a responsabilidade da prefeitura, qual se encontra abandonada. Trazendo os grandes transtornos para os armadores da mesma. Sendo contar com os danos causados no meio ambiente. Isso é um abaixo assinado que vocês fizeram? Isso que é um abaixo assinado que a gente fez. Embaixo aqui tem um, embaixo aqui tem uma outra, um outro documento. É um ofício 464-2011, da Secretaria de Operações Urbanas e Defesa Social. Correto. O qual aqui, ó, que ele relata que passa por uma reforma todos os sistemas do estudo necessário. Que essa reforma está sendo realizada e será executada de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do setor. Mas isso deu de 2011? Deu de 2011. E até hoje? Tem documento aí de 2008. A senhora está com a sombrinha aqui, mas isso aqui não tem como sentir esse mau cheiro, né? É, mas ali debaixo daquele capoeira ali tem uma elevatória, onde era a elevatória toda cimentada e tem resto de esgoto lá. O esgoto está sendo jogado ali e está vazando aqui para trás porque não é bombeado. Não, ali não é bombeado e é isolado e é abandonado. O esgoto, na realidade, vaza no pasto. Ah, está caindo aqui mesmo? É, porque eles tiraram esse pedaço aqui que era ligado aqui na elevatória porque não tem como bombear. Então ele escorre ali no pasto. Então, se eu te levar lá para você ver onde que é a cheirosa... Imagino como deve ser. O problema é que tem criança aqui, essa questão do esgoto é difícil porque é saúde pública, né? É saúde pública. E o dinheiro da gente que a gente paga IPTU, Cláudio, está indo para onde? Olha a minha rua, a situação da minha rua. Não tem calçamento. A gente pede uma máquina para eles mandarem para... Pelo menos, né? Limpar o mato, eles não mandam. Eles falam que não pode mandar. E aonde está indo o dinheiro da população? Aí junta tudo. É esgoto vazando, mau cheiro, mato na rua. Tudo, tudo. É mosca. Quando a gente vai almoçar, é mosca. Sabe? É muito problema que tem que ir para a gente. Eles têm que olhar o nosso lado aqui, né? Segundo os moradores, aqui nessa propriedade, ó, vaza esgoto para todo lado. Aqui vai até lá atrás onde estava a bomba. O esgoto dessas casas aqui, ó, todo é jogado aqui nesse local. Aqui, inclusive, tem esgoto aqui? Olha o esgoto. Ah, tá aqui. Tá até feio de ver aqui. Tá, mas é daquele jeito ali. Não sei se o César vai conseguir mostrar aqui. Cuidado que você vai entrar aí, César. Olha lá. Vai cair lá dentro. Tá preto aí. Agora o mau cheiro. Agora ficou difícil até de falar, hein? Aqui é largo, é mosquito, é mosca azul. A gente não recebe visita mais em casa. A gente não recebe... Almoçar deve ser muito difícil, né? Não, na hora de almoço, os mosquitos chegam primeiro na mesa. Nossa. Então a gente tem que jogar inseticida. Almoçando e jogando inseticida, jogando inseticida. Né? De madrugada a gente acorda com o mau cheiro. Só que o pessoal... É só ventilador ligado. Desculpa. Sorte do pessoal que está em casa que TV não tem cheiro. É. Você tem que vir... Mal cheiro, no caso. Tem as seis horas da tarde, já que está todo mundo tomando banho. Aí, aí vira aquele esgoto mesmo, que passa por cima aqui. É um rio de esgoto. É um rio. Vamos ver ali, César, como é que está ali? Isso é desde 2008 que está assim. Infelizmente, essa é a situação que vocês estão convivendo há muitos anos e que vocês querem uma solução definitiva. O que que fala a Copasa? A Copasa fala assim que manda procurar a Prefeitura, a Prefeitura manda procurar a Copasa e a gente fica no meio. A gente, para ser sincero, não se aquear quem recorrer hoje mais. Fica jogando um para o outro. Um joga, fica jogando um para o outro. Um para o outro. A Prefeitura, enquanto isso, tem que conviver. Tem que conviver com a situação aí que vocês estão vendo. A Prefeitura falou que é a Copasa. A Copasa fala que é a Prefeitura, que é a coisa errada da Prefeitura. Então, a Copasa veio e abriu aquilo ali para o esgoto descer. Porque a esposa dele viu a Copasa aqui fazendo... A senhora, inclusive, a senhora... Deixa eu conversar com a senhora aqui. A senhora, eu estava vendo os talões da senhora, a senhora paga, assim como todos os moradores, a taxa de coleta. A gente paga a taxa de coleta. Mas a coleta é feita dessa forma. É dessa forma que nem visita na nossa casa não a gente pode receber. Por causa de não ter esgoto, está voltando cobre na minha casa. Tinha uma cobra na Copa, tinha uma cobra debaixo da armada da cozinha. De onde estão saindo essas cobres? É claro, a gente mora na beirada de Paço, mas minha casa é toda fechada. Então, está voltando pelo esgoto, um rato no vaso do banheiro. Como é que chama essa rua aqui? Francisco José Pedro e também a outra, Albert Sabin. Mas, na verdade, é o bairro todo o esgoto cai aqui. É o esgoto da Rua 3 para cá, que o João Salgado, da prefeitura, veio e falou que aqui o esgoto todinho cai. Porque não tem subida. E não tem bomba para jogar. A elevatória não comportou o esgoto. Desses tantos casos, são mais de 150 casos que ele pega. E eles não providenciaram, só promessa. Eles vêm e falam, é a semana que vem, é a semana que vem, é a semana que vem. A Dilson Quadro, Simonides, tudo já vem e já falou. Segundo a assessoria da Copasa, a empresa irá enviar uma equipe até a Avenida Francisco José Pedro para avaliar a situação e fazer a manutenção necessária. Já a prefeitura de Divinópolis não respondeu os nossos questionamentos. Esse é o grito dos moradores aqui do bairro Nilda Barros, em Divinópolis. E o Alterosa Comunidade continua dando voz a quem precisa ter. Para você participar, 99988 1422. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto